Olá a todos, mais um episódio fresquinho saindo do forno para você, sempre obviamente acompanhado do meu co-host, Felipe Collins. Oi Rodrigo, e hoje temos grande companhia, Sérgio. Hoje temos grande companhia, na verdade dispensa introduções e apresentações, a nossa convidada de hoje. Hoje o nosso programa é com Sofia Esteves, da Companhia de Talento. Bem-vinda, Sofia. Muito obrigada pelo convite, uma delícia estar aqui e rever vocês, super bom. Nós estamos ansiosíssimos, porque todos os papos que a gente tem com você sempre são maravilhosos e a gente tem certeza que hoje não vai ser diferente. Pode ter certeza que eu saio aprendendo muito mais do que ensinando. Olá a toda a nossa audiência, uma delícia estar aqui com vocês. Sofia, vamos começar pelo que contam sobre você. Então, são já 34 anos de ser de talentos, que você fundou e hoje é presidente do conselho. Está no conselho de Intel, BTG, Einstein, Gerando Falcões e várias outras instituições e a gente consegue ver claramente uma potência muito grande nessa parte de carreira, nessa parte de mostrar para as pessoas quais são os ângulos que elas podem seguir. O que não contam sobre a sua carreira? O que não contam sobre a minha carreira? De onde você veio, o que você fez? Conta para a gente o que o seu histórico. Conta o lado B. É, conta o lado B. Não, não tenho, porque eu falo tudo sempre, né? Eu brinco que o papo comigo é sempre sem censura. Pode perguntar o que quiser, não tem censura. Eu adoro. Bom, eu nasci na periferia, tenho 60 anos de idade, sou casada, tenho dois filhos, nasci em Itaquera, bem em Zona Leste, pais imigrantes, aquela situação padrão da época, vindos da Segunda Grande Guerra Mundial, começando a vida sem absolutamente nada. Mas eles tinham um grande objetivo que era criar os três filhos e dar educação que eles não tiveram da educação para os filhos, né? Então, lá, Duranga, escola pública, comecei a trabalhar com 16 anos. O que você fazia com 16 anos? Fui recepcionista de clínica médica, depois eu fui vendedora de loja de imóveis, fui também recepcionista de uma clínica psicológica. Então, na loja, eu tinha feito colegial, né? O curso técnico que agora voltou bastante, mas ficou um tempo sem ter, mas eu fiz o ensino técnico na escola pública de arquitetura. Então, eu trabalhava numa loja de imóveis, isso acho que nunca contei, fazendo como vendedora, depois eu fazia a decoração da loja, eu não tinha paciência para esperar o estoquista trazer a mobília, montar a mobília para fazer as decorações e tal. Eu ia lá, catava, eu mesmo mobiliava. Uma vez chegou o dono da empresa com os convidados, eu ajoelhada no chão com uma chave de fenda enorme, montando lá a mobília. E foi muito legal, eu rapidamente subi para a gerência, e foi assim que eu paguei minha faculdade de psicologia. E tinha um sonho que era ter um orfanato, montar um orfanato, então meu foco era, meu plano de carreira, faço psicologia, aprendo a lidar com criança, depois monto meu orfanato, né? Vou trabalhar em escola e depois monto o orfanato. Bom, deu tudo errado, todas as portas que eu bati de escola, ninguém me deu uma chance, porque na época era muito forte a coisa da experiência profissional. E aí eu falei, uau, preciso sobreviver, né? Então, bora lá, achar outras alternativas, arrumar um emprego, e depois eu investi uma pós-graduação de educação, bom, basicamente era esse o plano, né? Aí um dia, nessa época, a gente procurava emprego nos classificados dos jornais, né? 89 páginas de classificados de emprego. Em ordem alfabética. Em ordem alfabética. Porque aí nada como uma caneta, uma tesoura, a gente recortava o anúncio para mandar o currículo, né? Normalmente sai de domingo, segunda, correio, lotava de gente botando carta com currículo dentro para as empresas. Mas eu vi lá um anúncio de uma tal de consultoria de recursos humanos, que eu nem sabia que existia uma consultoria de recursos humanos, muito menos do que fazia. E era uma propaganda da consultoria, não era nem uma vaga para consultoria. Isso em que ano, mais ou menos? Isso, eu tinha 23 anos, foi 80 e... Nossa, estou mal de conta agora. Em 1986. 86. 86, então faz bastante tempo, 36 anos. Uma época que as informações ainda eram bem restritas. Não tinha Google, não tinha internet, não tinha nada. Nada, o único jeito que você se... E a televisão também era ainda muito restrita. O que você tinha era realmente revista para ler. Aí eu liguei lá na segunda-feira e falei, bom dia, eu tenho 23 anos, um alto potencial a ser desenvolvido, vocês não querem me dar uma chance? A recepcionista que atendeu deu uma gargalhada, falou, só um minuto que eu acho que ela me achou simpática, me passou para um cara que eu não fazia ideia, quem era, repetir meu texto, né? Ele falou, você tem pretensão salarial? Eu falei, não, eu estou pagando para quem me deixar começar sem um tostão no bolso, no banco. Aí ele me chamou para uma entrevista e meio fizeram um pouco o caso de mim, eu fiquei bem brava, mas dois dias depois me ligaram e falaram, já que você disse que tem esse talento todo, você quer começar com a gente trabalhando como assistente de consultoria, se for boa mesmo, daqui a uns três meses a gente passa para a consultora. Aí me ofereceu menos que salário mínimo para começar. E eu já era psicóloga formada, tinha até o teto da psicologia, né, do sindicato. Mas eu falei, eu tenho duas alternativas, ou eu mando esse cara passear para não falar outra coisa, ou eu vou mostrar para ele quem eu sou. E eu fui mostrar para ele quem eu sou, catei dinheiro em emprestar, comprei uma saia, fiz um coquinho no cabelo para parecer mais velha, e numa segunda-feira eu comecei, dois meses depois eu era consultora, seis meses depois eu era consultora sênior, um ano depois eu era gerente da empresa, então aí eu me apaixonei, né. Sua carreira oficialmente neste caminho começou aí, mas pelo que você falou, você já tinha ali um dom de trabalhar com pessoas, eu acho que isso acaba de alguma forma. Eu acho que tem algumas coisas, eu acho que tem. Minha paixão por pessoas que eu sempre tive, eu sempre fui, não só comunicativa, extrovertida, mas eu sempre, onde tinha aglomeração a Sofia estava lá. Onde tinha, tinha que assistir a bandeira, estava lá a Sofia, estava sempre eu lá fazendo movimento na escola, contra injustiças, eu sempre estava lá aprontando alguma coisa, era a pessoa mais conhecida na escola. Então eu acho que tem uma coisa de perfil, comportamental, mas tem de verdade um fato, eu, eu, até hoje, assim, por que que eu acabo tendo burnout toda hora? Porque eu adoro pessoas, eu adoro conhecer a carreira das pessoas, então eu vou, mas eu acho que trabalhar, essa coisa de entender, ter a sensibilidade para entender o outro, né, que você desenvolve muito isso em vendas, por exemplo, e principalmente eu sou fanática por qualidade, eu sou obcecada por qualidade, então onde eu vou botar a minha mão, eu vou fazer bem feito, seja vender o móvel, seja fazer seleção de pessoas, treinamento de pessoas, então isso para mim são marcos, são coisas, são valores meus muito profundos. E você teve uma ascensão rápida nessa sua primeira oportunidade de trabalho, você ficou quanto tempo lá mais ou menos? Eu fiquei quase dois anos. Quase dois anos. Mas você é uma empreendedora, Nata, quando que foi que esse seu lado empreendedor começou a ressair, sair, ressaltar ali do... Nunca sonhei em ser empreendedor. Nunca? Nunca na vida pensei nisso. Olha só. Então o que aconteceu foi, eu saí dessa consultoria, porque eu recebi uma proposta para fazer o outro lado, aqui eu fazia assessoria aos candidatos, que se queriam se recolocar, essa empresa chamava a manager, e eu recebi a proposta de ajudar as empresas no processo seletivo, fazendo o executive search, hunting, né. Eu achei super diferente, quero sempre aprender, sempre me desafiar, topei a proposta. E aí depois de quase oito meses que eu estava lá, eu tive um desentendimento com um dos sócios, que queria que eu fizesse uma ação que eu não achava ética, e eu me neguei a fazer. E aí foi aquela coisa, quem manda aqui sou eu, você tem que fazer. Eu falei, não faço não, faz você. e aí eu falei, bom, minha velha mãe italiana me ensinou que os incomodados que se mudam e as talavistas estão indo embora. Ele falou que eu precisava de um psiquiatra, eu falei, a vida vai mostrar, e fui embora. Chora, véspera de Natal, chorando muito, porque adorava o trabalho que eu fazia, tal. Não tinha sido nem com o sócio que tinha efetivamente me contratado, o problema. O bom é que depois de um ano ele me ligou, me pediu desculpas e falou que pensou melhor. Então eu tenho muito carinho por eles. Ambas as empresas me ensinaram demais. E aí, dia 18 de janeiro, eu estava em casa, tocou o telefone, era um diretor de recursos humanos que eu tinha, porque eu fazia a parte comercial e técnica lá. Eu tinha ido visitar um diretor de RH e ele ligou na minha casa e falou, olha, desculpa, eu estou te ligando, eu liguei lá para te passar um projeto e me falaram que você não está mais lá e menina, eu adorei do jeito que você pensa recursos humanos e eu quero trabalhar com você. Então monta o teu negócio que você vai dar certo e eu quero ser teu primeiro cliente. Eu falei, olha... Então o teu negócio começou com a demanda de um cliente. Foi o contrário, né, do que a gente normalmente observa. Eu fui ter uma área comercial de prospecção de cliente, a empresa tinha 20 anos, 20 anos, que foi quando a gente teve uma expansão, sempre foi o boca a boca. Eu nunca, graças a Deus, a gente, por exemplo, hoje, 75, quase 78% dos nossos clientes são clientes que têm 20, 30 anos, a Unilever que está com a gente há 31 anos. Então é assim, é de longa, de novo, qualidade e vínculo real, verdadeiro, porque eu brinco com as pessoas, eu não vou na empresa de ninguém dar tapinha nas costas e falar o que as pessoas precisam ouvir, eu vou lá falar aquilo que eu acho que tem que ouvir. Se gostar, gostou, se não gostar, não é problema meu. ter se demonstrado muito bem. Eu acho que falta um pouco de transparência, eu acho que o mundo de hoje, as pessoas são cheias de cuidados para falar algumas coisas e aí você não constrói um mundo de trabalho legal. Mas enfim, voltando para a tua pergunta, ele falou isso, eu falei, mas eu tenho só dois anos de experiência profissional, falou, menina, você vai longe, monta e eu vou te ajudar no que você precisar. E aí eu pensei, falei, putz, não tenho nada a perder, vai ser um frila que eu vou fazer, pensei que era um frila, mas aluguei uma salinha dentro de uma clínica psicológica, comprei uma mesa cerejeira com duas cadeiras de curvin que eu montei, claro. A experiência da loja te ajudou. Aluguei uma máquina elétrica IBM, porque eu não tinha dinheiro nem para comprar uma máquina elétrica, eu não tinha computador na época. E lá eu comecei sendo oficiguel, consultora, vendedora, faturista, e aí a coisa, um foi indicando, deu muito certo trabalho, um foi indicando por outro, eu me reuni, uma coisa importante contar, para quem quer empreender. Eu fui me reunir com alguns diretores de RH Poucos, que eu já conhecia dessa longa trajetória de dois anos, e eu fui perguntar para ele o que ele gostaria de receber de uma consultoria de recursos humanos, porque só existiam as metodologias globais, que não eram aderentes obrigatoriamente à cultura brasileira. Então, aí a gente cocriou uma metodologia, que não era esse nome bonitão que tem agora, junto com o que eles sentiam, quais eram os pontos positivos, os pontos que eles queriam diferente, e aí deu muito certo e foi indo. E depois de dois anos que eu já estava, aí eu vi que não era mais só um frila, uma empresa indicando para outra, candidatos indicando um para o outro, que de novo, quando você gosta de pessoas, você está fazendo uma entrevista, você vai. E aí as coisas foram crescendo, foram acontecendo, dois anos depois eu estava fazendo trabalho em um projeto social que eu tinha criado para falar de carreira para jovens nas universidades, gratuito, de sábado, levava executivos para contar suas carreiras, porque não tinha internet, você não tinha informação, a diferença de coisas básicas, a diferença de uma multinacional para uma nacional, que é market, finanças e logística, não sabia, eu não sabia, imagino o resto. E aí o diretor de recursos humanos da Unilever ficou sabendo na GV e na USP, tinha uma garota que falava de desenvolvimento e carreira, me chamou para conversar e me propôs terceirizar o programa de treinês deles, porque não existia a consultoria no Brasil que trabalhasse processos de seleção de treinês de jovens. Então partiu de executivos e aí depois que abriu o grande produto dos treinês, o grande produto dos treinês, onde aí eu pirei, aí eu comecei a estudar, porque naquela época o mercado, uma coisa que eu nunca concordei, só podia ser treinês de cinco escolas, de poucos, cursos de engenharia, administração, economia e com inglês nativo. Eu falei, mas vocês discriminam as pessoas. Não, como você está falando isso para mim? Eu falei, bom, então, olha, vamos ver. Vocês me acham um talento? Claro, a gente está te contratando, te contratou, já estava no segundo ano do projeto, porque a gente acha um talento. Eu falei, então, eu não poderia ser treinina, porque eu não falo inglês, porque eu não fiz faculdade de primeira linha, porque eu fiz psicologia e não fiz cursos de administração e engenharia. E aí, fui nessa balada de conseguir até que, graças a Deus, hoje, não tem mais empresa que corta por faculdade, por curso e a maior parte também não por idioma. E pensando aí, você falou do mercado, fazendo aí uma análise retrospectiva sobre o mercado de trabalho, dos dois lados, tanto do ponto de vista de quem está atrás de uma vaga, como das empresas que estão oferecendo vagas. O que você acha que mudou de melhor e de pior nos últimos 30 anos, que é o tempo que você atua diretamente nesse mercado? A gente fala muito que o mercado hoje está muito mais competitivo. Muito. Muito mais competitivo. Ao mesmo tempo, a gente também ouve que tem muito mais oportunidades. Verdade. Isso acaba gerando que é mais fragmentado. Então, vou te dar um exemplo, Rodrigo, que eu acho que é a minha maior dor, tá? Qual é a minha maior dor? Há 31 anos atrás, quando eu fiz o primeiro programa de treinis, nós tivemos 2.345 fichas de inscrição, porque era em papel, né? A gente dava uma palestra numa faculdade, distribuía uma ficha, as pessoas se inscreviam, devolvia, eu catava uma marca, uma marca-texto e selecionava. Os currículos claramente aprovados, os dúvidas e os que não tinham o perfil. Então, com 2.345, nós tínhamos 30 vagas, fechamos 45 vagas. Hoje, para o mesmo programa, a gente chega a ter 50, 60, só no ano passado, foram um milhão e meio de jovens que participaram de processos seletivos com a gente. a gente trabalhou mais de 12 mil posições só para jovens e ficaram posições em aberto. Por quê? Porque, né, isso me dói porque eu sempre falo, né, meu filho passou por isso, podia ser, qualquer pessoa, né, um filho, um marido, um afilhado, um sobrinho. Então, o que a gente percebe? A maturidade está muito postergada, então, assim, hoje, o número, a gente às vezes fala assim, nossa, hoje o mundo, né, tem oportunidade, quando eu me formei, você se formava na graduação e, cara, você já trabalhava e era entrar mais ainda no mercado de trabalho. Hoje, de alguma forma, e claro, salvando aqui, né, não generalizando por causa dos níveis socioeconômicos, mas você vai trabalhar só depois no último ano de faculdade para fazer estágio ou entra direto num programa de treinio ou não se sente preparado em emenda, quantos jovens eu vejo e falo assim, não estou preparado, vou emendar com uma pós-graduação. Eu falo, não, cara, entra no mercado porque pós-graduação você já precisa ter um cabedal de análise crítica de realidade para você poder aproveitar porque é basicamente, case, você não tem experiência de já ter vivido um pouco a teoria. Se não, dois semestres adicionais. Então, os índices de aprovação nos processos seletivos caiu demais. As empresas, você perguntou o que que hoje é melhor? Abrir mão de todos esses pré-requisitos que não medem potencial. Potencial é brilho no olho, potencial é a história de vida do indivíduo, é o ser humano em si, o que que ele traz, né, porque aquela paradigma, se você fez faculdade em primeira linha, é inteligente, portanto você é bom profissional, é mentira. Não é garantia de nada. Não é garantia de nada. Então, hoje, claro que estudar, claro que se você teve a oportunidade de fazer uma faculdade bacana, que legal, mas vai concorrer igualdade, condição com qualquer pessoa. E aí, o que a gente vai olhar é aquilo, é capacidade de adaptação, é garra, é determinação, é realmente poder argumentar com consistência os pontos de vista, os processos seletivos, a gente não olha nada de pré-requisito técnico, nada, nada. Não tem nenhuma prova de conhecimento técnico, nada disso, é só comportamental. A gente começa com aderência, valores e cultura, para dar realmente aí a aderência, porque o que a gente percebeu ao longo dos anos? Se lá atrás o que importava era o currículo, depois a gente passou a falar, não, peraí, o comportamento é o mais importante. Mas no dia de hoje, se ter o DNA, se ter o sangue, no pulso mesmo desejo da empresa, essa coisa de me sentir fazendo parte, o senso de pertencimento que hoje a gente fala tanto, não vai rolar. No longo prazo não faz sentido. Não adianta você nem ter todos os pré-requisadores de uma faculdade bacana, inglês, até um comportamento bacana, se vocês não falam a mesma língua. Então, começa com aderência, cultura e valores, e aí passa para olhar comportamento, olhar sonho, olhar expectativa de carreira e tal. E a gente sente que às vezes, todo mundo hoje fala de propósito, né? Então, muito legal para quem está nos ouvindo, porque todo mundo fala, não, eu quero trabalhar numa empresa que tenha um propósito, que eu tenha um propósito, que seja... Consonante com o meu propósito. Isso, obrigada, Filipe. Consonante com o meu propósito. Só que na pergunta B, que é, então, qual é teu propósito, as pessoas rateiam e não... Então, vem aquele discurzinho. Uma vez eu peguei uma jovem, amiga do meu filho, um dia antes, ela era do interior, tinha vindo dormir na minha casa, que é o processo seletivo aqui, ela no computador às 11 horas da noite, eu entrei no quarto, falei, o que você está fazendo? Ai, tia, eu estou olhando aqui, o que eles normalmente perguntam em entrevista e os trainees, as pessoas que já passaram por isso, estão me dando as respostas, o que eu tenho que responder? Eu bati no computador dela, eu falei, bang, tudo errado. é você está estudando para ser reprovada, é isso que eu entendi? Ela, como assim? Eu falei, cara, seja você mesma, qual é a tua resposta? Ai, o que eu quero ser daqui a cinco anos? Ah, todo mundo diz que eu quero ser líder, é isso que você quer? Não, eu quero construir uma família bacana, eu quero ter um... Óbvio, eu quero ter crescimento profissional, mas eu quero aprender, eu quero me desafiar. Eu falei, por que você vai dar uma resposta? Você acha que a gente não percebe que é uma resposta pronta? Então, essa coisa do jovem, por insegurança, que se entrar com essa resposta torta não dura três meses? Não dura nada, eu falo, gente, primeiro, porque modéstia à parte, a gente é talentoso para olhar quem está mentindo, quem não está mentindo, os bons a gente manda para a Globo, se é ator. Agora, se você conseguir, passar pelo crivo, você vai ser infeliz lá dentro, porque vão exigir de você aquilo que... A tua promessa, a tua promessa no processo seletivo, e vice-versa. Então, assim, é auto-engano, é auto-engano. Então, eu acho que as empresas lá atrás, você perguntou coisas boas e ruins, as empresas lá atrás também tinham um discursinho para a inglês ver, sabe? Ai, venha para a melhor empresa, empresa sem defeito, eu brinco, o processo seletivo era conto de fadas, a empresa era princesa, os candidatos eram os príncipes. Aí, todo mundo dava seu melhor sorriso, colocava a melhor roupa, dava lá. No dia do primeiro beijo, que era o dia da integração, os dois viravam sapo, a empresa não era bem aquilo, o candidato também não era bem aquilo, né? Então, auto-engano dos dois lados. Então, o mercado evoluiu, eu acho que as empresas hoje mostram mais quais são os desafios, elas estão mais hoje, né? Toda coisa de trabalhar, o employer brand, porque sabe agora que mentiu, cara, o candidato vai entrar, vai se sentir traído e vai embora, os bons sempre vão ter emprego. E aí, uma questão que você trouxe, que é uma curiosidade minha, a gente fala muito de fit cultural hoje, Tem que ter o fit cultural entre o candidato, entre a empresa. É binário, no sentido de existe ou não existe, ou é algo que pode ser construído, né? Então, por exemplo, eu sou um candidato, ou eu estou de cara alinhado a essa cultura pra funcionar, né? Ou é algo que, de alguma forma, pode ser construída. Não, pode ser construída, pode ser construída, mas tem alguns traços que você já vê de cara. Por exemplo, uma pessoa de alma livre, uma pessoa que adora ousar, que adora colocar tudo em beta, que, né? que não é o cara do planejamento, do processo, não dá pra ir trabalhar numa empresa de turbina de avião. Ele vai ficar, né? Ele não vai aguentar ficar atrás de uma mesa, numa coisa rotineira e não sei o que. Então, essa aderência ao ambiente, e aí o ambiente de trabalho tem tudo a ver com aquele tipo de negócio, né? O cara desse, ele vai se dar super bem no Google, ele vai se dar super bem em outra empresa que tem esse punch de, né? Acerta, erra, vai. Você não vai subir num avião que a turbina tá em teste, né? Não vai. Então, Pessoal, estamos testando uma coisa aqui nessa turbina. Vamos fazer um MVP desse avião. Pode ser que talvez ele apresente algum defeito. Então, eu acho que nisso, o fit cultural é muito importante, entender de verdade o que a empresa, e processo seletivo, o Rodrigo também fala, é de duas mãos, cara. Os candidatos têm que entrevistar a empresa, os candidatos têm que observar como ele tá sendo tratado, se ele tá sendo respeitado, se a empresa realmente dá pra ele, cumpre de dar retorno. Então, tem coisas que às vezes também, né, os jovens, você mesmo falou, são super ansiosos. Então, às vezes, o que que acontece? Dá bug no sistema, eles já piram, mas dá um tempinho, vai se corrigir, ninguém quer ferrar ninguém, ninguém quer prejudicar ninguém, mas tem que ter respeito, tem que dar retorno. Então, eu acho que isso, o mercado evoluiu muito. Do ponto de vista dos jovens, a gente encontra um grande grupo de jovens que tá lá, fez a lição de casa, estudou, se conheceu melhor, fez cursos voltados, né, hoje tem na internet um monte de coisa, a gente mesmo, né, por que que a gente montou uma plataforma chamada beta.com? Porque a gente percebeu os níveis caindo tanto de aprovação, que a gente falou, pera, vamos inverter a lógica. Deixa eu ajudar nisso aqui. Hoje o que a gente faz é inverter a lógica, primeiro a gente educa, então capacita, dá acesso a uns gratuitos, faz jornadas de desenvolvimento, pra aí depois ele ser selecionado, e aí o que a gente mede, o engajamento, a gente vê se ele realmente tá cumprindo a série, porque outra coisa, Rodrigo, que é legal nossos, quem tá nos assistindo aqui, nos ouvindo, saber, 50% dos candidatos se inscrevem, fazem o teste na hora de aparecer na dinâmica de grupo ou no case de negócio, não aparece. Olha só. Vai até a metade do caminho. Vai até a metade do caminho, aí depois você liga, fala, porque, ah, não, porque eu tive um problema e a minha internet caiu, porque agora é tudo online, mas olha, eu tenho interesse em continuar. Pô, mas nem avisou, cara. O compromisso acaba sendo... Compromisso, então é, e tirou a vaga de um outro colega que podia estar lá, porque já, óbvio, a gente tem um número certo de candidatos que a gente pode ver no processo seletivo. Então, é ranking mesmo. Você tirou a vaga de um outro que podia ser a chance da vida dele. Então, eu acho que, de novo, não generalizando, precisa um pouco mais de autoconsciência e responsabilidade por parte dos jovens. Não tem nenhum problema ele desistir. Às vezes já surgiu uma outra oportunidade, às vezes caiu no dia de uma coisa que ele... Mas avisa, avisa, porque dá tempo aí de colocar uma outra pessoa no lugar. E as empresas, elas olham e dizem assim, esses caras são descomprometidos. Então, será que vale a pena eu abrir vaga para jovens? E aí, a gente diz, não vale, não tira por causa de alguns, os outros. Não dá. Essa expressão é magnífica, não dá para jogar o bebê junto com a água. É maravilhoso. E a gente, hoje, então, acaba tendo programas de treine daqueles verdinhos, recém-formado mesmo, com quase nada de experiência, não fez estágio, não precisa ter tido experiência. mas aí está abrindo vagas de jovem profissional, que é aquele que já tem dois anos de experiência, jovem executivo, que é aquele que já tem pelo menos quatro, cinco anos de experiência, mas ainda quer mudar de carreira. Ainda quer, às vezes, numa área de finanças, quer ir para marketing, ou está num tipo de setor de mercado, quer ir para outro. Então, são programas de aceleração de carreira, igual dos treineiros, mas buscando gente um pouco mais madura para poder crescer mais rápido. Tem estofo ali. Tem estofo. O Felipe está com o card que vai fazer uma pergunta. Eu tenho. Mas antes, eu só queria, para a gente deixar aqui, para quem ficou interessado em entrar no site, porque você falou beta, mas tem uma grafia específica, né, Sofia? É B de bola, E de Ernesto, T de tatu, T de tatu, H de hoje, A, de amor. E beta.com. Perfeito. Não, só para que, eu tenho certeza que tem muita gente que vai lá. Entra lá, é tudo gratuito, nunca ninguém vai cobrar nada de você, e além de tudo, você faz as jornadas e tem um monte de vagas lá de empresas bacanudas, que, tanto de empresas, startups, até grandes empresas como a GE, querendo você. Então, vai lá, se dedica, se engaja, que a chance vai aumentar bastante. Viu como a gente falou que a entrevista com a Sofia ia valer a pena. Sabe por quê, Rodrigo? Eu acho que eu tenho um compromisso, quando eu vejo, quem tem mais dados de jovens do que a Companhia de Talentos? Um milhão e meio por ano, a gente tem uma base de dados de milhões de jovens. Quando a gente olha esses dados, a nossa grande angústia é como é que a gente ajuda esse jovem, porque ele quer. E o beta também está fazendo o quê? Se a gente conseguiu só 12 mil vagas, fechar 12 mil vagas, porque a Companhia de Talentos é uma consultoria, toda a boutique para grandes empresas. A gente está pegando esse um milhão e poucos de jovens que querem trabalhar e fazendo a conexão também com startup, com pequena empresa, que também ele é invisível, ele não tem como acessar jovens. Então, para casar isso, porque no final das contas, gente, é o Brasil que vai crescer. Sensacional. O Brasil está precisando de gente mais qualificada. A iniciativa é maravilhosa. Então, do ponto de vista de jovens, eles nascem com um chip a mais na cabeça de inteligência, mas a inteligência emocional eles precisam investir mais nos cursos de soft skills, em autoconhecimento, em protagonismo, porque eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, mas assim, é voo de galinha, sabe? Como é, não é um voo de gavião que vai. A gente está precisando de gaviões, a gente está precisando de gente que quer e vai e a gente percebe que chegam derrotados nas dinâmicas de grupo. Outra coisa, né, que acho que é aquelas dicas que nunca ninguém fala. Chega, a gente percebe na cara que diz assim, puta, eu nunca vou entrar o que eu mais escuto. Nossa, 50 mil inscritos, nunca vai dar para mim. Fala, quem te disse? É diferente de vestibular que você tem que estudar para ir fazer uma prova técnica. Vai lá, se dedica, pensa positivo, a energia do pensar positivo vai abrir todas as portas. Nem tentar aí que realmente não tem. Se você não acreditar em você, você acha que você vai passar o teu melhor numa entrevista, numa dinâmica de grupo? Você não vai. Então, não se derrote antes do tempo, acredita no teu talento, vai em frente. O máximo, eu sempre brinco, não você já tem. Então, vai lá com tudo que, olha, os depoimentos que a gente tem dos jovens que foram, que investiram, que fizeram, é lindo, é muito emocionante. Não tenho dúvida. Eu queria voltar para a Sofia, jovem, com dois anos de companhia de talentos e hoje, já 32 anos depois, tem uma companhia, quantas pessoas trabalham na companhia de talentos hoje? Na América Latina toda, 200 e pouco. Tem 200 e tantas pessoas, clientes com 30 anos. Quais foram os desafios que você enfrentou saindo de, acho que era um frila, para construir uma companhia desse porte? Bom, o desafio, o desafio maior sempre foi a instabilidade do mercado, do governo e da economia. Esse sempre foi o grande desafio, porque com dois anos de empresa, eu peguei um plano color que todo mundo ficou com 50 reais no bolso. Eu falei, nossa senhora, quebrei, né? Falei, quantas vezes eu falei, fali, fali, não vai sair dessa, né? Então, uma insegurança bastante grande, né? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que eu tive muito medo de contar dor, de sair coisa errada na parte de pagamento de imposto e tal. Então, eu fui estudar sobre isso. Então, para o empreendedor estudar de gestão é muito importante. Mas teve aqueles altos e baixos de, putz, tenho equipe e está ociosa porque não vem cliente, ou tenho projeto e não tenho equipe, ou tenho que investir numa solução, mas para fazer, melhorar o processo, não sei o que, e não tenho grana para fazer isso. Então, esses altos e baixos é o que faz a Sofia sofrer muito. Hoje, graças a Deus, essa fase já ficou para trás, mas cada crise é uma crise e balança a estrutura, até porque a gente não é o tipo de empresa que numa crise manda as pessoas embora. Estão com a gente no barco, vão com a gente no barco até o fim. Eu brinco sempre que a gente vai desligá-los junto. Então, se não der, não deu para ninguém, não é não deu só para alguns. Então, é uma cultura muito forte, eu acho que isso, eu fui aos poucos trazendo os talentos que começaram, todos os sócios hoje começaram como estagiários, começaram como, eu tenho uma sócia que era recepcionista. Olha só. Então, você acreditar nas pessoas e hoje são elas que tocam a empresa, a empresa hoje tem duas co-CEOs e quatro sócias hoje estão no conselho, que são as sócias 50 a mais, eu brinco, porque a gente tem que também dar espaço para essa galera que está aí com brilho no olho enorme, com maior energia. A empresa está melhor do que quando a gente, quando eu, quando eu trabalhava na operação do dia a dia, né? Eu sou aquela criativa, eu sou aquela das ideias ousadas, eu sou aquela que vai que dá, eu sou aquela que, mas não me deixa cuidando de duas tartarugas lá do dia a dia operacional, então falando da Sofia lá do B, assim, não me deixa cuidando do detalhe, do detalhe, não sei o que, eu vou planejar, vou fazer grande e vou deixar você trabalhar, eu não vou ficar atrás de você ser fez, não, responsabilidade, né? E conta comigo que eu estou aqui porque precisamos. Você falou que você é uma pessoa muito aberta e quem te acompanha nas redes, quem já teve a oportunidade de ter bate-papos com você sabe disso e um dos temas que você fala muito abertamente, eu acho que você foi uma das primeiras pessoas, né? De grande exposição que fala sobre burnout, né? Inclusive você falou de ativo e burnout um aqui, um acolá nessa conversa de agora. Gente, neste momento estou fazendo um monte de testes de novo porque minha memória está falhando de novo. O meu burnout foi há cinco anos atrás, eu tenho falado muito uma coisa que é muito importante, embora tenha saído na legislação o burnout foi reconhecido há pouquíssimo tempo, mas foi reconhecido como uma doença do trabalho e na minha opinião não é uma doença do trabalho porque o indivíduo é um indivíduo integral, é um só e a gente se mistura, tudo junto misturado e outra coisa, o burnout vem com estigma de depressão, né? Ah, quem tem burnout é porque está mal, não sei o que. eu tive o burnout no melhor momento da minha vida, minha família estava, continua, graças a Deus, super bem, meus filhos crescendo, se desenvolvendo, André, começando a carreira dele, meu filho mais velho e tal, só que eu estava com tanto projeto prazeroso que eu entrava de sala, saia de sala, posso falar uma coisa, nem ir no banheiro fazer xixi eu conseguia, tanta coisa, eu almoçava com clientes, sem perceber, e aí o que aconteceu? Deu um overload no meu cérebro, eu perdi a memória recente, então eu te conhecia hoje, estava aqui gravando aqui com vocês agora, amanhã eu não lembrava nada, eu sou, era a minha maior qualidade, era a minha memória, e a memória antiga, ela continuou super preservada, eu continuo tendo uma memória enorme, a memória recente voltou, mas, óbvio, não voltou 100% do que era, e foi um trauma muito grande, porque você descobriu isso, e até você entendeu que não era um tumor na cabeça, na área da memória, depois fazia um monte de testes, neurologista, vai para um monte de lugar, e aí quando veio um teste neuropsicológico que eu fiz, que eu estava com menos de 10% da memória recente, eu tive que ir 50 dias para casa, ficar olhando para o céu, porque não podia olhar para a tela de computador, nem para celular, nem para TV, então assim, e é uma, você parar e falar assim, o que eu estou fazendo comigo? e o médico disse assim para mim, porque estava numa crise nessa época, o mercado, e ele dizia, você tem que parar, eu falei, o que? As pessoas estão precisando de mim, as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas me ligam e dizem assim, preciso de um café, e eu vou dizer não para as pessoas? E aí eu fui entender o porquê que para mim é tão difícil dizer não, e aí eu me loto, me estouro, porque, contei para vocês, a vida não foi fácil para mim, só que tiveram várias mãos, esses dois diretores de RH e tal, sempre me esticaram a mão, e eu tudo bem, catei essa mão e voei, mas eu tive a mão que me esticou, e eu ter a fantasia de que eu ia deixar de dar a mão para alguém no momento que a pessoa precisava, era inconcebível, para mim até hoje é, então dizer não, eu fui tendo que aprender e aí olhar esse círculo de fantasia que eu tenho na minha cabeça, de que é, eu não vou ser merecedora de ter sido, ter tido essas mãos, então a minha luta constante agora, tanto projeto legal, você viu, estou em 13 conselhos de no profit, montei o meu orfanato, mas voltado para jovens vulneráveis aí, de vulnerabilidade social, porque já não existe orfanato no sentido de, do que, como era no passado, então assim, é muita realização, mas a cabeça não para, e essa coisa, se a gente não conseguir, dar uma equilibrada, a palavra é equilíbrio, e a palavra é entender aonde está o buraco, aonde está as questões, para você poder evitar que isso aconteça, agora burnout hoje, gente, o número de pessoas com burnout nas empresas, o número de pessoas pedindo demissão para mudar a vida, e às vezes reputa muito a empresa sua infelicidade, mas às vezes é um buraco interno, porque, de novo, nós temos hoje tantas oportunidades de coisas diferentes, é startup, é não sei o que, é trabalhar como freela, as pessoas se perdem, de novo, trazendo para a questão do autoconhecimento, que é tudo na vida. Que é essencial, né? E ousadia, a gente tem que ousar, eu digo, se eu tivesse ficado batendo na porta de escola, eu estava, provavelmente, ia ter sido mandado embora um monte de vezes, com a minha característica de querer fazer a minha moda, tal, e hoje, olhando para trás, eu digo, nossa, o empreendedorismo tem tudo a ver comigo, mas eu nunca imaginei em ser empreendedora, agora, já que é para fazer, vamos lá e vamos fazer direito. Até porque eu acho que hoje existe um, entre aspas, um glamour, né? Ah, sem dúvida. De ser empreendedor. E não sabe, tem perfil de empreendedorismo, Rodrigo, porque se a pessoa não sabe viver com uma montanha russa no estômago, porque é aquilo que eu falei, uma hora você tem cliente, outra hora você não tem, outra hora você tem equipe, outra hora você não tem, outra hora você não tem grana para investir. É uma instabilidade, você não sabe se no final do mês você vai ter dinheiro na tua conta. Quem precisa da segurança, da tal, da estabilidade para se sentir seguro, não dá para empreender. e outro ponto do empreendedorismo é escolhe bem quem vai estar no teu barco. Escolhe bem, porque depois tem problema com sócio, tem não sei o que. Assim, esse foi uma coisa muito importante para mim, escolher bem as pessoas que iam estar do meu lado. E me fala, você contou aí, né, toda a sua trajetória, mas até pelo seu perfil a gente sabe que você não fica parada. Não. Quais são os próximos desafios da Sofia? Ficar parada. Esse é o grande, esse é a meta. Essa é a meta. Ontem eu até brinquei com o meu médico dizendo assim, olha, eu vou montar um plano para o ano que vem parar de trabalhar. Ele deu uma gargalhada na minha cara, falou, você quer enganar quem? A mim ou a você? Você conta, eu conto, né? Putz, isso é karma de vida, né, não dá? para eu me contentar em fazer alguma outra coisa, mas é que eu quero um mundo melhor. Eu quero um mundo melhor. Então, assim, continuar, quais são os próximos passos? Continuar investindo em educação, continuar, né, a própria criação do beta. A Companhia de Talento já é uma mulher formada, andando sozinha e tal. O beta, eu quero ver porque a gente, eu estou investindo também bastante tempo lá e é o meu sonho de ver ele grande, da Companhia de Talento, porque ele só tem dois anos de idade, porque a gente vai ajudar mais jovens a se colocarem, a gente vai ajudar pequenos empresários a chegarem perto de gente boa e, de novo, isso ajuda, eu quero, eu preciso ter uma ideia, eu estou evitando ver qualquer coisa sobre a guerra e sobre o Covid. Por quê? Porque me drena energia. Me drena energia, né? Me drena energia. Então, assim, eu só vou ler notícia boa e se for alguma coisa ruim, muito importante que eu precisar saber, alguém vai me contar. Vai chegar de novo. Então, leio coisas de negócio, leio a exame, assim, é isso que eu faço, mas o meu sonho grande é continuar, diminuir um pouco o ritmo do dia a dia aí de conselhos até e tudo mais e continuar investindo em educação. E você falou de leituras, qual que é o livro, ou que vale livro, série, filme, ou qual que você mais recomenda para quem está justamente nesse momento de encontrar uma carreira, encontrar quais são os próximos passos, qual que é o conteúdo que mais te moldou e te mudou? Ou mesmo para quem está achando que está com burnout, né? De repente. Olha, burnout tem um livro da Isabela Camargo, nossa, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é muito, ela conta o burnout dela e conta uma série de coisas. Vocês Colocarem, é o único livro da Isabela Camargo que foi jornalista da TV Globo, vocês vão achar. Um livro que eu amei e sempre recomendo é o Novo Código da Cultura do Sandro Magaldi e do Salib, que ele fala do mundo do trabalho, do futuro do mundo do trabalho, que é muito legal, vale a pena ver. Série, putz, eu assisto um monte, desde Lucifer, eu adoro. Olha aí o lado B. Gente, esse é o lado B. A Vila é triste, eu não vou ficar assistindo séries só de morte, de não sei o que e tal, então ver o Diabo em Los Angeles aprontando, é muito legal. Eu adoro filmes da Disney, adoro, porque todos os filmes da Disney tem uma parte de, de, uma mensagem por trás pra você refletir, super importante. Você deve ter adorado esse último Encanto, acho que chama, né? Nossa, maravilhoso, o Encanto é maravilhoso, o Hugo é maravilhoso, é o Hugo, né? Que chama o do mar, o menininho do mar. Nossa, eu tô muito por fora do filme da Disney. É que eu também gosto de filme da Disney. E aquele do fantasma lá, do fantasma que queria ser pianista, esqueci. da usar de soul. Gente, soul é imperdível. Te traz uma, e traz reflexão de carreira, porque ele, é a batalha dele por ser um pianista, com todas as agruras, diversas, mas assim... Não, aquele divertidamente, eu acho espetacular. É filme de adulto. Eu acho espetacular. A história sobre as emoções, sobre as sensações, é muito boa. Então, eu digo o seguinte, nessa coisa que a gente fala hoje, bonita, né? Lifelong Learning, o aprender, a gente tem que aprender fazendo curso, sim. A gente tem, mas num livro você aprende como autodidata, você aprende vendo um filme, você aprende num bate-papo, então, tirar a fantasia e descobrir qual é o seu modelo de aprendizagem. Cada um aprende, se me deixar dentro de uma sala com um professor na frente, dando teoria, não vou aprender nada, né? Então, fazer um curso rápido, poder interagir e tal, é muito legal. É muito legal. E, aliás, vocês têm cursos ótimos, viu? Não percam os cursos da... Ah, muito obrigado! ...da Exame Academy, porque eu já fiz vários e são muito legais. E Sofia... Ah, agora... Ah, agora eu já sei o que você ia perguntar. Eu já sei o que você ia perguntar. Então, vale. Nossa senhora, eu tô aqui. Eu posso dizer não? Eu posso dizer não, sei? Não. Não pode. Porque você, hoje, Sofia de hoje, você tem um conselho e só um conselho pra dar pra Sofia de 34 anos atrás. Puta, estuda inglês, cara. Direto e reto. Estuda inglês. Direto e reto, gente. É assim, eu também, não sei quem foi que esteve aqui que falou que foi um péssimo aluno. Eu tava sempre lá nos corredores. Eu também não fui aluna mais brilhante, não, mas eu devia ter investido no inglês. E se eu não tinha grana pra fazer isso lá atrás, eu tinha... Agora, com 60 anos, eu até hoje faço aula, mas vou contar uma coisa. Vocês querem o lado B, né? Queremos muito. Uma coisa engraçada. Uma vez, estava com os meus filhos, meu marido, todos eles falavam inglês e eu não. em Nova York, perdidaça. Naquela época, não existia o Waze. E aí, eu falava, gente, pergunta, pergunta, com aquele mapão na mão, né? Do lado do Central Park. Pergunta, gente. Para alguém, pergunta. E eles, não, a gente se acha. O homem detesta perguntar as coisas, né? Principalmente direção. Aí, eu parei um cara na rua, falei, please, toda simpática, please, help me. Ele, sure. Eu falei, I don't know who I am. Eu não sei quem eu sou. Ele falou, Michio, sorry. Quando eu olho para trás, os três, né? Maurício, os dois meninos, estavam jogados na sargenta, se matando de rir. Eu, sorry, sorry, I don't know where I am. Mas, olha, foi um micaço. Eu sou rainha do mico. Sou rainha do mico. Excelente. Vamos ter que chamar você, então, para o próximo, parte 2 aqui. Você deve ter história que o tempo não permitiu ainda. Não tenho, mas assim, se eu posso dar um detalhe, o mundo de hoje, globalizado, é muito importante, é muito importante. Então, eu continuo estudando, nunca vou falar o inglês perfeito, é uma dor minha, que se eu tivesse olhado para trás, eu ia dizer, faz tudo o que você fez, mas estuda inglês. Encaixa, dá um jeito. Dá um jeito. Sofia, muito obrigado, pela sua presença, pelas suas histórias, pela sua contribuição, dicas. Todo mundo aí, só retomando mais uma vez, beta.com, B-E-T-T-H-A.com, entra lá, com certeza, tem muita coisa interessante, para quem está pensando em começo de carreira, transição, informação, lifelong learning, todo esse pacote gigante que a gente falou aqui. Muito obrigado, Felipe Collins. Muito obrigado, Rodrigo de Godói. Sofia, se alguém quiser continuar o papo com você, onde que te encontra? LinkedIn, Sofia Esteves, vai me encontrar direto lá, eu vejo meu LinkedIn, sou super ativo, é porque eu acho que a gente tem que compartilhar as experiências, eu acho que a vida foi tão generosa comigo, que eu tenho que compartilhar as experiências, por isso que eu também estou aqui na Exame, colunista, me sigam na Exame, normalmente segunda ou terça sai, artigos meus na Exame, mas LinkedIn, podem conectar, me seguir, mandar uma mensagem, mas eu quero deixar um último recado, assim, olhando para a câmera, acredite no seu talento, todo mundo nasceu com um dom, todo mundo nasceu com um talento, descobre o teu, vai atrás, não desiste, ficar assistindo televisão de tarde, não vai te trazer um emprego, chorar só vai te dar ruga, vai atrás, vai vender lenço, e não usar o lenço para secar tuas lágrimas, chora num dia, porque a gente chora, eu choro muito, mas choro, 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 dia seguinte, eu seco as lágrimas e vou para a guerra, não desiste, vale a pena, todo mundo tem seu lugar, é isso. Olha, que bela mensagem final, depois disso, não temos o que falar. Eu tenho só o protocolar, se você gostou desse episódio, quer continuar interagindo conosco, no que ninguém te conta, segue Exame Academy, e a Future Dojo nas redes sociais, comenta no YouTube, dá cinco estrelinhas no seu app de podcasts favorito, e claro, pode sugerir convidado, pode sugerir pergunta, pode sugerir pauta, a gente está aqui para fazer o melhor videocast possível para você. Exatamente, e nos dê feedbacks, a gente gosta de feedback. Exato. Então é isso, até o próximo episódio, mais uma vez, obrigado Sofí, obrigado Godoy. Até mais. Tchau, gente. E aí E aí Obrigado.